Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com vinculchat e como vocês podem perceber aí pai tá rico né estourei aí nas vendas estou atualmente com 2.510 de dinheiros vai faltar um dia para pagar uma dívida aí de 150 então a dívida já não é mais problema nível 19 estamos uma festa essas esses como é que eu posso dizer esses eventos aqui eles não me afetam mais tá nessa configuração que eu tô jogando aqui esse tipo de evento não me afeta mais os eventos que me afetam mesmo agora são os que dizem respeito é a usar o pai ats então que eu vou começar a fazer agora agora eu vou começar a mudar o sistema né a dinâmica do vídeo né então a partir de agora que que vai acontecer é durante o dia da venda eu vou jogar em time-lapse daí se você quiser ver alguma coisa especificamente é só diminuir a velocidade do vídeo e esse tempo aqui que a gente mexe na loja é o tempo que eu vou falar com vocês tá então eu não vou mais é comentar durante as vendas até mesmo porque tá começando a ficar meio frenético e não dá mais para ficar falando e enquanto os clientes vão entrando e as coisas vão acontecendo reparei que eu tô na minha atratividade máxima no momento e é por isso que eu parei agora tá porque eu preciso aumentar a minha atratividade podem ver que eu coloquei o máximo de coisa aqui né que eu podia no momento aqui é estou que um monte de coisa uma em cima da outra aqui é atratividade e tal para poder me dar o bônus máximo mas agora eu preciso aumentar a quantidade de clientes que chegam nessa loja então eu tenho que dar esse upgrade então vamos até o menu aqui e vamos liberar o próximo estágio que é esse aqui eu pago é caro tá 625 então paguei tá o próximo estágio é no nível 21 não sei qual é o preço mas o nível 21 eu libero então eu tô nível 19 ainda falta praticamente aí um nível e-mail tá faltando tá então com isso liberado agora minha atratividade pode chegar até 15 só que eu não tenho espaço praticamente para mais nada tá tudo ocupado então esse é o momento que você tem que aumentar a sua loja agora que você aumenta a sua loja tá no momento onde você não tem mais onde socar coisa e você precisa evoluir por isso que a minha loja ficou pequenininha no episódio passado porque eu não tinha para que a loja ser grande tanto é que eu até diminui ela agora vamos lá vamos vamos aumentar essa bagaça aqui vamos construir eu vou puxar essa loja aqui mais para cá eu acho que aumentando três quadrados eu acho que eu posso aumentar até um pouco mais para cá em talvez se eu esticar aqui ó eu posso colocar mais um balcão desse aqui de acho que eu vou fazer isso em acho que eu vou esticar aqui assim ó aqui ó vamos ver como é que fica se qualquer coisa que tá vai ser vendido no caso ali é o a luminária ali ó pronto aí de me devolver o dinheiro da luminária e agora vamos mexer novamente aqui nas coisas aqui deixa eu mudar esses caras para cá que isso aqui são os meus armazéns né então esses daqui não podem sair mesmo aí beleza os armazéns estão posicionados devidamente posicionados aqui esse barril vamos trazer para cá esse barril vamos trazer para cá tirar do caminho não dá para um barril em cima do outro né não não dá aqui o meu balcão de atendimento eu vou mudar ele aqui para baixo aqui fica muito eu não posso deixar muito longe né eu tenho que deixar aqui mais perto aqui para ficar mais fácil do funcionário repou o estoque aqui ó então acho que aqui é um bom local sim ou já essa tocha para cá esta outra tocha para cá e agora me sobra todo esse espaço aqui para aumentar atratividade só que antes de aumentar atratividade vou remover esse cara daqui vamos passar ele para cá perfeito e vou expandir para cá continuar essa expansão aqui comprar mais para telépis aqui assim eu realmente eu não preciso de mais itens de exposição no momento eu não preciso mais o que eu tenho é suficiente só que eu posso ter problema depois com falta de itens né porque pode chegar uma hora que pode entrar muito cliente e não tem item suficiente a disposição então só para fechar aqui ó vou colocar esse cara aqui vou tentar posicionar ele aqui acho que eu tô no caminho aí aqui e aí vou colocar mais uma uma prateleira aqui certo sobre um espacinho aqui no canto talvez mais um estoque quem sabe por que não né cabe um grande não grande não vai caber mas cabe pequeno pequeno cabe 12 itens mas tem esse aqui cabe 25 ele é esticado ó ele não cabe assim mas ele cabe assim ó nessa posição aí ó aumentei para 114 agora o meu estoque posso pôr mais itens aqui puxar um pouco mais para cá e agora eu preciso de atratividade nessa loja né levar esse nível de atratividade aqui então vamos disponibilizar primeiro começar por cima né os espaços que eu tenho disponível em cima então aqui um aqui um aqui um aqui eu tô pôndo esse aqui porque ele dá boa atratividade e ele é aqui não dá para pôr ah já tinha um aqui tô vacilando mais um aqui ó mais um aqui 11 de atratividade total até o momento vamos atrás de mais itens que dão atratividade deixa eu ver aqui é deixa eu ver qual o melhor bônus que eu tenho aqui apesar que os barril arregaça né o barril dá muita atratividade o candelabro também dá boa atratividade só que é mais caro né 130 o barril 135 e os dois é não o candelabro ainda dá mais atratividade a gente paga por ela a prateleira de recursos ela combado com o barril acho que ela é o maior bônus que eu tenho atualmente de atratividade ó as duas aqui dão 215 de item que pendura eu acho que eu não vou ter nada melhor que isso é eu acho que o barril mais a prateleira de recurso é o melhor combo atualmente deixa eu tirar esses dois aqui ó botar aqui ó uma prateleira aqui e uma prateleira aqui vai dinheiro hein vai dinheiro arrumar as coisas 11 atratividade até o momento então os dois barris aqui tá certo será que cabe aqui uma candelabro olha cabe certinho candelabro eu não vou ter dinheiro para deixar na atratividade máxima pelo visto né já percebi já eu vou ir vou focar no que vale mais mesmo tá de atratividade então vamos tirar esses caras aqui e refazer né se as prateleiras dão mais então vamos focar nelas só vou mudar o tipo aqui que eu não posso pôr aqui nossa senhora quatrocentos e vinte e nove duzentos e quinze duzentos e caramba não tenho mais muito dinheiro não viu para ficar brincando isso aqui eu tenho que pagar ainda uma dívida de cento e cinquenta quando eu abrir a loja duzentos e sessenta e nove ó eu praticamente abro a loja e pago funcionário eu vou ter que abrir já vou ter que abrir não não tem mais o que ser feito aqui nesse momento aqui que eu preciso pagar a dívida meu funcionário tá sendo quanto deixa eu ver atualmente meu funcionário tá com salário de vinte e três então eu não consigo pagar o funcionário e abrir a loja tem algum funcionário aqui que tá exigindo menos dinheiro nossa cinquenta e sete vinte e seis trinta e quatro tá que que eu tô fazendo funcionário chega zero por cento de felicidade eu demito ele recontrato com o menor salário possível tá é só para repor estoque mesmo tá não tô nem aí vamos lá acho que é isso aqui mesmo né deixa eu só colocar as coisas aqui calça tamanco luva e aqui em cima outra calça não sapato aí perfeito ó tá ficando bonita a loja tem bastante espaço disponível ainda mas eu vou usar esse espaço para decorar né não tem jeito vamos lá vamos abrir a loja e vamos ver como é que vai ser esse dia putz eu precisava de um pouco mais de dinheiro hein talvez tirar um pouco é que minha atratividade vou tirar um pouco de aqui ó só para eu pagar o funcionário pronto vamos lá vamos abrir pagar e aí já debita o funcionário vambora pronto fechamos o dia aqui 523 de lucro só para vocês sentirem o drama de como é que está a lojinha a lojinha está estourada não tem para ninguém não vamos lá eu lucrei ali um bom dinheiro hoje eu fiz várias vendas como vocês puderam ver e eu produzi conforme a demanda então vamos lá eu comprei bastante madeira comprei muita madeira eu paguei um em cada madeira tá infelizmente agora a gente não está com um bônus tão bom só que aqui ó eu paguei um em cada madeira dessa aqui um só tá em todas essas madeiras aqui eu gastei no total aqui 49 no total gastei 49 cada duas madeiras eu vou produzir um tamanco então eu vou gastar dois de prata para fazer um tamanco o tamanco eu vou vender ele por 14 o tamanco e isso porque eu estou sem bônus imagina se eu estivesse com um bônus bom aqui olha o lucro que eu vou ter em tamanco então vamos aumentar aqui o tamanco aqui fabricar todos eles vamos lá quando está no a noite né a fabricação é muito mais rápida por isso que é bom você comprar matéria-prima barata tá comprem matéria-prima barata comprem na baixa produzam né para vender os produtos o maior preço possível eu acho que vai liberar nível 4 hein saiu alguns nível 3 saiu o tamanco nível 3 ali aí beleza vamos ver quanto é que está saindo o tamanco nível 3 deixa eu ver acho que dá para ver aqui o tamanco nível 3 ele está com preço de 15 o tamanco nível 2 está saindo com o preço de 14 então o nível aqui está dando um lucrinho melhor mas eu tenho onde expor o tamanco nível 3 tenho está aqui tá minhas camisas acabaram então vamos produzir mais camisas também aí já já começa a sair camisa nível 5 hein tá não tem problema eu usar essa lã aqui porque essa lã aqui eu paguei 1 nela na época né paguei 1 nela então está tranquilo 11 pá 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 tem algumas túnicas ali ok vamos lá vamos abrir a loja é o dia de hoje foi um pouco mais fraco deu só 288 de lucro mas foi porque eu comprei muita coisa hoje né comprei muitos itens hoje então vamos aguardar aí porque também não esqueçam que está chegando o outono tá e no outono vende-se muito bem roupas então eu estou fazendo um belo do estoque aqui 614 4 dias acho que dá para pegar atratividade 13 hein vamos lá vamos atrás dela deixa eu colocar aqui mais decoração atratividade dá para pôr um barrilzinho ainda pimba dá para pôr mais um barril hein e pegar atratividade 14 eu acho hum faltou uma quirelinha ali vou botar uma tocha que é o mais barato que eu tenho nice atratividade 14 vai trazer mais clientes vamos lá antes deixa eu dar uma ah não é nível 21 que eu libero né então beleza vamos lá eu preciso começar a guardar dinheiro porque no nível 21 eu vou liberar a próxima né vamos embora vamos para o próximo dia de trabalho hum acho que eu esqueci de contratar a menina né ah ela foi embora droga eu não prestei atenção tá amanhã eu contrato hoje eu vou ter que repor o estoque manualmente fechamos mais um dia 328 eu comprei bastante coisa hoje comprei bastante camisa né eu precisava de um estoque melhor de camisa tava quase acabando minhas camisetas meu estoque de túnicas tá um pouco baixo mas eu acho que tá bom tá bom por enquanto não esqueçam que quanto mais tamanco a gente vender no momento melhor tá pagamos um em cada toco de madeira então o tamanco ele tá dando um baita de lucro se a gente vender 10 tamanco num dia já vai estourar já o lucro hum será que eu consigo pegar a atratividade 15 antes de pagar a dívida vamos lá vamos colocar mais barril aqui o barril tá dando um bônus legal liberou mais alguma coisa dá um bônus melhor acho que não acho que o barril realmente apesar que esse cara aqui ele dá mais que o barril né tô vacilando esse cara aqui ele dá mais que o barril aí dá pra pôr vários desse aqui um do lado do outro deixa eu tirar esse barril aqui aqui eu consigo pôr vários desse aqui que o barril ocupa bem mais espaço colocar aqui assim ó beleza atratividade 15 ótimo estamos no limite da atratividade é sempre isso tá é sempre focar no limite porque se você ficar no limite você sempre vai tá com o máximo de clientela entrando e agora eu só preciso chegar no nível 21 pra liberar né ou a próxima atratividade então vamos lá vamos pra mais um dia de trabalho e eu esqueci de contratar funcionário é claro né parabéns Marcelo vamos lá ter que repor o estoque manualmente de novo beleza mais um dia finalizado 586 de lucro hoje vendeu bastante tamanco tô com 23 túnica a túnica também tá me dando um bom lucro no momento né já liberou ali a seda tá só que a seda ainda não consigo usar porque eu preciso liberar continuar fabricando aqui mais produtos aqui ó só que eu deixo alguns desses produtos aqui pra serem fabricados sob demanda tá porque se eu ficar comprando muito produto pronto né eu não consigo subir o nível e aí o meu lucro é menor tá eu só compro quando o preço do produto tá realmente muito bom aí eu compro mesmo aí não tem jeito mas do contrário eu prefiro optar igual eu fiz a madeira comprei a madeira pagando um né e fazendo tamanco e vendendo tamanco e estourando no lucro tá eu prefiro dessa maneira investir na matéria-prima e aumentar o nível da produção e aí eu vou ter materiais que vão dar muito mais lucro pra mim tá tá ótimo esse episódio aqui deu pra arregaçar eu vou fazer mais um dia aqui de venda e a gente finaliza pagando a dívida beleza vamos lá boom econômico nossa agora hoje hoje eu quero ver vamos lá quero ver só hoje eu quero ver se eu vou ter lucro aqui nessa bagaça meu estoque tá cheio vambora prontinho 432 de lucro isso porque eu comprei uma pancada de luva a luva tava num preço bom e a luva vai couro ela é um pouco mais complicada de fazer então eu comprei um bom lote ali de luvas tamo quase no nível 21 e aí no próximo episódio a gente já dá esse upgrade já pra poder melhorar ainda mais a atratividade da loja beleza a gente se vê no próximo episódio valeu falou terceira dois t respirar brome eu Tchau, tchau.